Sabe quem nós vamos receber agora? Sucesso nas redes, autor de livros, nasceu para ativar a identidade e revelar o propósito das pessoas. Casado com Ana Carolina, pai do Lourenço, Benjamim e do Miguel, hoje ele é conhecido por ser o maior desbloqueador de mentes do Brasil. Seja bem-vindo, Pablo Massal! Seja bem-vindo, Pablo! É assim agora, né, Titi? Tamo junto! Senta, fica à vontade, viu, Pablo? Ô, Pablo, fazer parte do seu propósito, já, de repente, virar o maior desbloqueador de mentes do Brasil e do mundo, né? É, na verdade, não tem como ser o segundo lugar numa coisa que não tem o primeiro, né? Ninguém é o primeiro lugar nisso. E eu não estou me autoproclamando, mas as pessoas têm dado essa resposta pelo reverb, né? Pela quantidade de mudanças que as pessoas estão sofrendo. Porque mudança, ela é sofrível, né? Fato. Nenhum tipo de mudança... É gostosa, né? É, nem pro lado bom. A pessoa começa a prosperar, ela já tem um problema sério ali, porque ela vai encontrar pessoas que ela ama falando ao contrário. Então, vai ser sofrível, porque você vai ter que desacostumar naquele conforto que você tinha pra ir pra um patamar novo. Então, pelo reverb, a quantidade de milhões em pessoas que nos acompanham, né? Só pra você ter uma ideia, todos os meses tem 10 milhões de contas únicas em todas as redes sociais acompanhando o que a gente faz. Então, um reverb muito alto. E pra mim é uma felicidade, porque é muito simples desbloquear o cérebro e ir pro próximo passo pra desbloquear outra coisa. E com o tempo, você ensina as pessoas a fazerem isso também, né? Essa é a melhor coisa, né? De as pessoas não dependerem, que aí você ensina. A pessoa simplesmente aprende e foca pra ela mesma fazer a gestão, né? Das emoções dela, dos sentimentos dela. Isso, pra mim, é muito gratificante. Ver a pessoa dando conta de cuidar da vida dela. Sim, vai cuidar da sua vida. É bem a mensagem que o Pablo nos deixa. E você tava falando ali sobre a pessoa que já começou a prosperar e ainda tem pessoas ali, né? Do seu lado, seus familiares, pessoas que ela ama, que ainda não teve essa atitude mental também. Como lidar com essas pessoas? Que também não é tão simples, né? Porque mexe com o emocional, né, Pablo? É, você tem que ter paciência, porque no começo, isso foi um problema pra você. Alguém sobressaiu em algum momento e você foi deixar de lado. Então, em todos os níveis de classes sociais ou de amizade, sempre vai acontecer isso. Então, qual que é o grande segredo? Tenha paciência, porque você também já passou por isso. Fato. Então, trata as pessoas com amor. Aceita elas como elas são. Primeiro passo. A maioria das pessoas tem problema com os pais, por exemplo. Sim. Aceita seus pais como eles são. Não é uma coisa... Todo filho tem uma forma de querer mudar os pais. Isso é desonra. Deixa seus pais como eles são. E, de novo, vá cuidar da sua vida. Uma das chaves mais poderosas que eu já vi, vivi e ensino. É, um ser humano cuidar da própria vida, dos próprios negócios, não depender de absolutamente nada, que fique pedindo autorização ou aprovação ou qualquer situação que deixe a pessoa simplesmente longe daquilo que ela nasceu pra fazer. Então, o primeiro passo é ela aceitar quem ela é. Se a pessoa aceitar quem ela é, ela não vai ter dificuldade em ficar se comparando com ninguém. A gente tava num camarim, você falou, eu tava brincando, ó, meu sotaque de goiano, eu já tô perdendo. Aí você falou, não perde não, que isso é a sua essência. Isso é maravilhoso. Isso é da essência da pessoa, do lugar no lugar. Isso, é isso. Faz sentido, né? Então, não precisa da pessoa gastar energia pra fazer algo, né? Ela precisa de aceitar e não resistir o que ela é. Ponto. Fato. E a gente tava comentando sobre pais, quando eu falei que você ia vir aqui no Temperão do Papo, né? Muitas pessoas têm bloqueio com os pais. Sim. E eu participei do método IP e é algo muito mais profundo, né? Eu quero que você fale sobre isso, porque é algo tão importante pras famílias do Brasil, pra gente gerar algo, assim, realmente surreal, incrível. Governantes aí na terra. Mas fala sobre esse bloqueio com os pais, o que deve fazer. Na verdade, Ariane, o maior bloqueio é com gente que tinha autoridade sobre você quando você era criança. Mais ou menos dos 8 aos 10 anos de idade. Fui mapear isso. Eu entendo desse assunto, tenho 13 anos. E mapeando, 80% dos bloqueios é com pai ou com mãe. Segundo lugar, professora. Uau. Então, por quê? Porque tem autoridade de ensino. Às vezes uma avó que te criou, ou uma pessoa que tava na governança quando você era criança. E aí o que acontece? 80% é o papai e a mamãe. E eles não fizeram de maldade. São pouquíssimos os pais que fazem ou praticam, né? De fato, um bloqueio. Eles nem sabem que estão bloqueando os seus filhos. Mas a maior parte deles não fazem por maldade. Fazem por insegurança, por ignorância, por desinformação. E aí, às vezes um pai, ele é escasso. Buscou a vida inteira uma estabilidade. O filho quer prosperar, empreender, no pai não deixa. Só que no olhar do pai, no coração do pai, quando ele olha pra esse filho, ele tá querendo mostrar a linguagem de amor dele. Proteção. Eu quero te proteger, eu quero te dar segurança, eu quero que você seja estável, eu quero que você dê certo. E aí o filho, ele quer romper e o pai com amor. Não é entre aspas, é um amor mesmo. Só que na verdade tem algo por trás na essência disso. Que é a segurança, a estabilidade. E estabilidade não existe. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Tá vindo tudo bem em 2020. E eu tinha... Nossa, imagina, tantos planos, inclusive de ir pra África, né? Sim. Em maio. Não, eu ia dar treinamento em todos os continentes. Aí veio essa pandemia, eu tô dando treinamento em todos os continentes, só que pela internet. Olha como é. Então não tem estabilidade, as pessoas confundem isso. Tudo que é natural não tem estabilidade nenhuma. Eu falo de estabilidade o seguinte, se uma criança ficasse 100 anos com cara de criança, a gente ia estabilidade por 100 anos, mas não tem nada. A árvore não fica estável. O alimento que você come, fora alguns sanduíches industrializados que você deixa no armário por 3 anos, eles não mexem em nada. Isso é perigoso. Margarina também. Comida de verdade, não tem como. Comida de verdade vai perder no mesmo dia, do lado de fora da geladeira. Então, nem a comida, nem até a água. A água não tem como ficar estável, porque ela vai evaporar. Não existe isso. Então, não existe essa parada de estabilidade. O que existe, então? Prosperidade. Só que os pais programam os filhos pra eles terem medo da prosperidade. E prosperidade é natural, né? Ela é natural e ela não é dinheiro, ela é crescer. Quando a pessoa está pronta pra prosperar, você pode deixar ela ali que ela vai prosperar. Ela vai crescer. Tudo que ela colocar à mão vai fazer aquilo ficar melhor ou maior ou mais potente que antes. E aí eu vou aproveitar essa deixa, né? Porque todos os seus planos era pra dar realmente palestras em todos os continentes, claro que fisicamente, né? Só que muitas pessoas têm realmente o desafio ali das mudanças, as transformações que aconteceu. E você não parou. Qual que foi o segredo? O que você usou pra falar? Eu vou concluir esse sonho. E aí você só mudou a rota. O objetivo foi o mesmo. Na verdade, foi intensificar, né? Ficou faltando um continente pra eu pisar pessoalmente e dar o treinamento, que é a Oceania. Oceania. Só. Ainda tem ano ainda, tem meses ainda pra esse ano. Mas assim, depois que eu tive essa experiência de aceleração de resultado pela internet, eu não quero voltar do jeito que era antes. A gente tem hoje 152 mil alunos pela internet. A gente tem mais relevância pela internet do que grandes faculdades renomadas no país. Aí alguém fala assim, não, mas a faculdade fatura mais, mas não tem maior lucratividade, não tem maior alcance, não tem esse dinamismo. É totalmente desconectado. Pensa em prédios de faculdade que dão mais prejuízo do que lucro. Claro. A gente não precisa de prédio, de carteira. É porque as pessoas não enxergam isso, né? A pessoa faz da casa dela. Nossa, vários funcionários, inclusive. Imagina. Então, a tecnologia, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom aqui tá cortando um pouco de relacionamento entre as pessoas. Isso você tem que ser que tá assistindo, você tem que tomar muito cuidado. Porque a tecnologia faz a gente desligar uns dos outros e achar que pelo celular tá resolvido. E nada vai mudar, nada vai substituir a humanologia. Que é esse estudo nosso humano de entender o comportamento um do outro. Então assim, o que aconteceu na pandemia? Uma crise aguda, e eu vou asseverar algo pra você. Nos últimos 30 anos, houveram 45 crises no país. Em nenhuma o país ficou mais pobre. Crise não faz o mundo ficar mais pobre. Não tem um cano de escape, não tem um escapamento, não tem um esgoto do mundo que tira a riqueza e um alienígena leva pra ele. O que tem numa crise é troca de mãos. Ou seja, a riqueza é transferida de uma mão pra outra. Então a crise, ela tá mais no âmbito emocional. A pessoa que se abala emocionalmente é a pessoa que mais perde. Só que a perda dela não deixa de existir o que ela tinha como posse. Ela transfere pra mão de alguém que tá firme. Então quando você vê crise, não é a hora... Ah, tá vindo uma tempestade. Não é a hora de sair da água. É a hora de ajustar a vela e pôr pressão pra cima da água. E usar o vento ao seu favor. Tem pessoas que usam isso ao contrário. Contra, né? Que aí é totalmente... E que é sair da água. Sim, aí sair do natural também, né, Pablo? Porque eu aprendi muito, inclusive com você, que a prosperidade é natural. 100%. Então se a gente continuar ali o nosso percurso, nosso objetivo, o foco, a gente vai prosperar. Ninguém vai te segurar, não tem como. Ah, viu? Sensacional. Calma, que o Pablo continua aqui, que a gente tem um rápido intervalo, tá? Então você não sai daí não. Mas daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai descobrir como desbloquear aí. Você que anda meio no modo automático, tá bom? Fica comigo. Obrigada. E já estamos de volta com o Papo, Café e Negócio aqui no Temperando o Papo. Com o nosso convidado, Pablo Marçal. E a última pergunta foi a seguinte, gente. Foi sobre a gente tirar aí o cérebro do modo automático. Pra você que não acompanhou o bloco anterior, corre lá pro YouTube Temperando o Papo. Porque realmente foram dicas extraordinárias, tá? Que o Pablo nos deu. E agora mais essa, Pablo. Como tirar o cérebro do modo automático? É simples. Por que que o cérebro fica no modo automático? Defesa. Porque é mais fácil. Sim. É mais fácil repetir seu passado do que você experimentar o futuro. Então, ficar no modo automático vai gastar bem menos energia, vai te dar menos trabalho, não vai precisar de ousadia, não vai precisar de nada. Vai ficar só repetindo o que você já viveu. Por exemplo, uma pessoa que se irrita de forma reativa, ela simplesmente tá no modo automático. Só de você que tá assistindo falar assim, ó. Essa pessoa me irrita, você tá no modo automático. Pablo, mas como sair do modo automático? Tem até uma capa dos... Eu já publiquei 13 livros e um deles é... Três são bestsellers. Um é o Destravado da Inteligência Emocional. Na capa eu tô assim, ó. Segurando uma chave, como se fosse uma chave seletora. Mudando o cérebro pro modo manual. O que que é o modo manual do cérebro? Fazer perguntas. Ou seja, questionar o tempo inteiro. Tem um grande amigo, o João Apolinário. Querido. Ele, do Polishop, é um bilionário, um cara assim, que tá aberto pro ensino. A gente discutindo essas questões de tirar o cérebro do modo automático, ele até escreveu um livro. O livro é Inovar é Questionar o que já existe. É tão óbvio o livro dele, a capa do livro, que é tão óbvio que mexe assim com a pessoa, mas não é possível que é tão óbvio. Como que inova? Questionando. E o que acontece constantemente, né? As grandes dimensões. Como que tira o cérebro do modo automático? Questionando. Então, se você começar a fazer questionamento, você vai arrumar problemas. Fato. Porque várias pessoas não vão gostar. E as pessoas não gostam de perguntas, né? Não. Principalmente quem é inseguro e mandão. Tá. Não gosta que perguntam. De jeito nenhum. Que é autoritário. Os pais, né? Por exemplo. Sim, a maioria. Sim. Não tem problema nenhum questionar. Algumas pessoas podem assim, é, mas tem que orar o pai e a mãe. Com certeza. Primeiro mandamento com promessa. Só tem um detalhe. Quem era amigo do Deus vivo, fazia pergunta pro próprio Deus. Quem é um ser humano para não receber uma pergunta? Jesus, né? Ele só respondia com perguntas. Sim. Todos os questionamentos. Então, uma das chaves pra você tirar seu cérebro do modo automático é fazer as perguntas. Pra quem que você tem que fazer pergunta? Primeiro pra você. Segundo lugar, faz pra Deus. Aí você fala, mas eu nem sei onde ele tá. Faz dentro de você que você vai achar ele uma hora. E terceiro lugar, se não tiver resposta, pergunta pra pessoa que tá na sua frente. Pabllo, mas por que isso? Porque a pergunta faz o cérebro criar um novo caminho. O cérebro, acredite, o cérebro tem a resposta de tudo. Com certeza. Eu falo pra pessoa, você vai fazer que dia? Não sei. Aí você pergunta, e se você soubesse? Ah, se eu soubesse, eu ia fazer em maio de 2021. Mas você não é a mesma pessoa que eu perguntei agora, que não sabia? Aí você muda a pergunta e fala, se você soubesse? Aí se a pessoa falar assim, isso aqui é uma forma de todo mundo já treinar. Se a pessoa falar assim, eu não sei, é o pergunto. E se você soubesse? Aí a mesma pessoa já responde. Mas se a pessoa não responder, é só você perguntar assim, e o amigo seu que te admira? O que ele responderia no seu lugar? O cérebro é o mesmo. Só que quando você muda a ótica, ele fala, não, meu amigo. E a pessoa que mais te odeia? Não, ela não acredita em mim. Então assim, o cérebro ele consegue mostrar multivisões. Só que as pessoas, por conta do vitimismo, elas acham que não vão conseguir de jeito nenhum é a coisa mais simples do mundo. É só fazer perguntas pro seu cérebro. E esqueça o como fazer. Foca no quem. Quando você não tem o como, vai atrás de quem resolve. Por exemplo, às vezes alguém precisa de acessar alguém na televisão. Você já tá há anos na televisão. Às vezes eu não sei o como. Não interessa o como. Eu tenho o quem. É você. Você quer resolver um problema na sua cabeça, nos seus negócios, em finanças. Às vezes você não sabe o como. Você tem o quem, que é o pavo. Fato. Então é isso que a gente tem que fazer. Criar isso. O cérebro, ele tem a resposta. Só que ele quer barrar porque ele quer perfeição. Ele quer todo o processo aberto. E não existe processo aberto. Eu tenho que... Se eu bato no como e não acho, eu tenho que ir no quem. Mas acredite... Como e quem. Isso. Perguntas como e quem. A pergunta mais feita no Google é como. Sim. Todas as perguntas que vem assim. Como fazer isso. É verdade. Fato. Gente, incrível. Aprendemos mais uma aqui com o Pablo Marçal. E agora a gente vai falar sobre La Casa Digital. Que realmente foi o reality de maior sucesso da internet. Gente, foi incrível. Bom, aí a opinião pessoal, né? Para mim, o maior reality de sucesso do Brasil, com toda a certeza, da televisão e ali da internet. Você tem que colocar esse reality na televisão, viu, Pablo? Vamos colocar. Olha, olhando para o resultado, o Reverb, a pontuação que deu no Ibope. No Ibope mesmo, né? De marcação, passou grandes televisões no horário que eu estava transmitindo. Então... Mas várias televisões. Teve um dia que deu pico de 100 mil, né? Deu pico. Deu pico de 400 mil? 503 mil pessoas. 503 mil pessoas, gente. Na internet. Fora que o resultado financeiro do reality foi o maior da história, da internet. Qual foi o resultado financeiro? Ah, mas não dá para abrir esse não. Não pode falar? Não? Você quer que fala? Pode, pode falar. 52 milhões de reais. Uau! Eu estava acompanhando até quando tinha dado 26 milhões. Parabéns. 26 milhões bateu em 34 minutos. Foi. Foi. Uau! Não, gente, eu tenho que bater palma. É o sucesso. Bate palma em casa também, gente. Aí, pessoal. Puxa. E foi uma sensação porque pela internet tem um estilo, né? Mas a melhor parte para mim não é a quantidade de milhões que a gente recebeu. Pelo tanto de milhões que a gente também investiu. Mas foi a quantidade de pessoas que puderam aprender. Com toda certeza. 12k, né? É. 12 mil pessoas são as pessoas que foram para a mentoria. Tá. Mas, na verdade, mais de 500 mil pessoas estavam assistindo lá na hora. Sim. Só que tem por trás um número muito maior. Mais de 10 milhões de pessoas estavam acompanhando durante a semana ali. E aprendendo. Isso que é o detalhe. E aprendendo. Dando chance para muita gente aprender de graça. Foi incrível. Um conteúdo de altíssimo nível. Sim, altíssimo nível. Eu acompanhei muitos dias. Foi incrível. É, me surpreendeu também. Eu trabalho com expectativa zero em tudo que eu vou pôr à mão. Eu gosto de dar o meu melhor. Quando você se propor a dar seu melhor, você vai ter uma certeza no seu coração. Você não sabe o que vai dar. E você já começou falando reality assim. Eu não sei o que vai dar. Não sei. Nem sei o que eu vou fazer hoje. E o melhor de tudo é que eu contratei a melhor equipe que tem no país. Sim. Não vou falar o nome dos realities, mas os mais famosos de dois canais de TV. Contratei o cara do vídeo, o cara do áudio. Gastando uma grana ferrada mesmo. Alguns milhões para fazer. A estrutura está nos bastidores aí do meu Instagram. Eu filmei a estrutura lá. Fui lá. E assim, a galera, mano, você está louco. Estou nem aí, mano. Está certíssimo. Acredito numa coisa. Só que o problema era, todo dia ninguém sabia o que ia fazer. É verdade. Por 12 dias, eu acordava e falava, hoje eu vou fazer tal coisa. De manhã. E alguém falando, para reality dar certo, tem que ter intriga. Tem que ter não sei o que. Alguém falava, tem que mostrar bunda. Aí eu falei, aí eu entrava ao vivo e falava, aqui não tem bunda, tem abundância. Aí eu me inspirava. Eu falava, é o primeiro reality show do mundo que é útil. 100% útil. E a galera aprendeu muito. Gente, muito. A gente fez livro em 50 minutos e vendeu. 50 minutos. O livro foi de quem? Do novo Douglas? Não, o Douglas fez, foi uma postila. E vendeu também. Vendeu mesmo um produto. Acho que foi Ellen o nome da menina. A gente criou produtos que não fazem sentido você vender em poucos minutos. E com pessoas que eram desconhecidas. Total. Mas destravou total. 12 pessoas totalmente desconhecidas. E aí vendeu vários produtos, inclusive depois o 12K. É, e tem total possibilidade de a gente transmitir nesse canal aqui, na TV8. Mesmo, gente. Se fizer sentido, se tiver a fim de ver, não viu, põe a impressão aí, manda mensagem no Instagram dela, fala, eu quero ver esse La Casa Digital. Eu quero aprender o mercado digital. Eu quero. Você é a primeira a colocar. Eu quero vocês participando comigo também, gente. Coloca aí, eu quero La Casa Digital na televisão. Por quê, gente? Porque é uma outra proposta. Pablo, você já tem um público altíssimo, né? Mais de 500 milhões de pessoas. Quantas pessoas você tem? 10 milhões de contas únicas por mês. 10 milhões de contas únicas por mês. É, visualizações, não dá pra medir. Passa e não dá, né? Por exemplo, a gente tá construindo uma cidade na África, que é um trabalho filantrópico nosso. É um trabalho misciológico, na verdade. E aí eu tava na África, em Angola. Aí uma pessoa falou assim, ele é o cara do abraço. Ele não sabia o meu nome. Eu falei, como assim, cara do abraço? É porque o vídeo viralizou no mundo inteiro. O rapaz tinha perdido o irmão e não tinha pedido perdão. Eu sei. Aí eu fui desbloquear ele, eu desbloqueei no abraço. E tem um detalhe no abraço, as pessoas acham que é só uma cena, né? Mas quando você coloca o timo do coração, que é hormônio, você conecta um com o outro e fica 40 segundos no mínimo e a pessoa se sentir confortável e confiar em você, ela tem uma descarga de ocitocina, que é um neuroativador do amor. Então às vezes você quer sentir amado. Abraça o pessoal na rua. Uau. 40 segundos e fala assim, ó, eu me sinto amado por você. A pessoa te der atenção, seu cérebro começa a descarregar a ocitocina. E na hora daquele desbloqueio, é pra ativação de ira, foi um modelo de desbloqueio que eu mesmo criei. Mas ali é uma coisa totalmente científica, assim. O cara se sente amado. E o desafio que eu dou pra você que tá assistindo esse programa é peça perdão pros seus pais. Peça perdão pro seu cônjuge, peça perdão pro seu filho. Pra alguém que você não tá conversando, pro seu irmão. Experimenta pedir um perdão verdadeiro e segurar essa pessoa por 40 segundos. Uau. Aí você vai ver. Não é uma questão de motivacional, porque eu repudio coisas motivacionais. Eu sou ativacional. Então o que que acontece? Se você fizer isso e abraçar essa pessoa, vai vir uma descarga química no seu cérebro. E aí depois você fala, eu tô leve, eu tô tão bem. Aí você nem sabe o que foi, né? Você já sabe agora. Nossa, que maravilhoso. Aprendi, gente. Tem gente que compra ocitocina aí na farmácia, né? Dão um abraço. É tudo natural. Lembra que eu falei que a prosperidade é natural? Sim. O citocina também é natural. Uau. Não precisa mais pegar na farmácia. Aprendemos mais com o Pablo aqui. Bom, só um minutinho, Pablo. A gente continua com o temperando o papo. Mas antes, eu tenho um recado muito importante pra você que já acorda cansado e com dores. Você precisa conhecer o colchão da Hyflex. Desenvolvido por médicos especialistas pra cuidar da sua saúde enquanto você está dormindo. Presta atenção no recado que o Valdir Flores tem pra nós. Isso mesmo, Ariane. Muito obrigado. Vamos falar do colchão da Hyflex, o móvel mais importante da nossa casa. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 240 marcas de colchões. Colchões bons. Mas tem um colchão que é funcional. Sabe por que o colchão da Hyflex é funcional? Porque ele funciona. Ele tem oito tratamentos de saúde pra cuidar da nossa saúde enquanto nós estamos dormindo. Então, você que tem dores nas costas, você precisa conhecer a densidade progressiva. Ela vai alinhar a sua coluna de maneira natural. Você vai acordar muito mais disposto pra encarar os desafios do dia a dia. E você que tem aquelas dores nas pernas, inchaço, fadiga, câimbras, você precisa conhecer o infravermelho longo que é acoplado no colchão. Vai fazer um tratamento de saúde, cuidar de toda a circulação sanguínea. Você que tem sinusite, rinite, bronquite, nós temos um tratamento anti-acro impregnado na espuma. Repele o acro, mantém o acro até um metro e meio de distância. Aí o acro não vem no colchão, ele vai pra outro lugar e você não dorme com o inimigo. E você, mulher, sabia que uma em cada três mulheres, elas têm insônia? É, porque a mulher cuida dos afazeres da casa, dos filhos, cuida do marido, né, o que dá mais trabalho. Aí chega a noite, na hora que deita, fica virando de um lado e pro outro. Pra isso, a Hyflex criou a vibromassagem. A vibromassagem são motores colocados dentro do colchão que relaxam a musculatura e induzem ao sono profundo. Tanto você que demora pra dormir, quanto você que dorme um pouco, acorda duas, três vezes durante a noite. Você liga a vibromassagem, vai relaxando a musculatura, você dorme naturalmente e o programa desliga sozinho este controle remoto que está aqui na minha mão. Presta bastante atenção, porque com todos esses tratamentos você pode pensar assim, poxa, Valdir, Ariane, mas quanto custa esse produto? E a logística da Hyflex é tão inteligente quanto as terapias, porque a logística permite que o colchão saia da fábrica diretamente pra sua casa. Não tem intermediário, não tem atacadista, não tem loja em shopping. Por isso que uma pessoa, um aposentado, por exemplo, que recebe um salário mínimo, tem um orçamento que cabe no seu bolso. Ah, eu tenho tanto pra dar de entrada. Nós temos um orçamento que cabe no seu bolso. Ah, eu não tenho entrada. Nós temos um orçamento que cabe no seu bolso, direto da fábrica pra sua casa. Preço de colchão comum. Tome uma atitude, pegue o telefone e ligue agora. DDD11, aqui em São Paulo, 4858-0979. Esse é o telefone da Hyflex. O seu próximo colchão. Eu que agradeço, Valdir. Viu só? Não sofra mais, gente. Durma bem todos os dias. Já pensou em dormir e acordar sendo massageado todos os dias? Peço o seu agora. Liga agora no DDD11, telefone 4858-0979. E conheça o melhor colchão do Brasil, que é o Hyflex, pessoal. Não sai daí não, a gente vai rapidinho pro intervalo. Já voltamos, Pablo. Se quiser uma massaginha, ó, já fica a indicação, viu, Pablo? Colchão Hyflex. E você não sai daí não. E já voltamos aqui com o Temperando Papo, Papo, Café e Negócio. E o nosso querido Pablo Marçal, né? Falando sobre vários temas, gente, muito interessantes, inclusive La Casa Digital. E eu tenho uma dúvida do La Casa Digital, porque assim, você transformou anônimos, né? Pessoas com histórias lindas, pessoas que assim, nos emocionou, né? Pra quem assistiu La Casa Digital, pra quem não assistiu, logo, logo teremos na TV também pra você assistir, tá? Mas você transformou anônimos em pessoas com sucesso, com alguns passos. Faça alguns passos pra gente, pra quem tá em casa. Primeira coisa que qualquer pessoa tem que entender é que todo mundo tem relevância. Às vezes a pessoa que tá assistindo a gente pensa assim, ah, só quem tá na televisão é famoso. Na verdade, todo mundo tem sua relevância, só que a pessoa, ela tem que cumprir três passos. O primeiro passo da relevância é a descoberta. Ela tem que se descobrir? Ela tem que se descobrir. Em relação à identidade? Sim, senão ninguém vai descobrir ela. Fato. Segundo, descobriu, tem que potencializar. Tem convicção. Como? Como quem? Vou te falar, por exemplo, você. Você tá 12 anos na TV? 12 anos, isso. 12 anos na TV. Teve gente no começo falando que você não ia dar em nada? Oh! Normal, né? Pra cacete. Então é o seguinte, essas pessoas atrapalharam você de potencializar. Só que você foi rompendo, mesmo que devagar ou rápido, que eu não vi a parte da sua história, você potencializou. Aí o que acontece? Essas pessoas que estão assistindo, as que acompanham você nas redes sociais, elas descobriram você. E a descoberta em se conectar a você faz com que elas também saibam que elas também são capazes de fazer. Claro. Então tem a descoberta própria, a potencialização e a atração. As pessoas vão descobrir você. Só que ninguém vai descobrir você se você estiver escondida. Fato. Você for uma pessoa escondida. Dentro de casa, não fazer nada. Ou reclamando, ou... Esse é o problema. O maior problema que existe é as pessoas não se enxergarem. Quando a gente era criança, na escola, alguém muito mal falava assim, se enxerga. Fato. Só que isso aí é a melhor frase do mundo. Eu falo pra vocês... Tipo, vai cuidar da sua vida. Sim, você tem que se enxergar. Parece agressivo, né? Parece porque não tá cuidando. Se enxerga. É. Mas quando você fala pra pessoa se enxerga, a intenção do nosso coleguinha de escola era diminuir a gente. Quando eu tô te falando é, para de besteira e se enxergue logo, porque você é imagem semelhante do Criador. Não faz sentido você não entender isso. Então, vai cuidar da sua vida. Por exemplo, você, se eu falar assim, Ariane, vai cuidar da sua vida. Você vai rir, porque você já tá cuidando. Sim. Mas quando você fala pra alguém que não tá, a pessoa fica ofendida. Pra pessoa reativa, né? Não, ela vai pirar. Porque como você tá mandando... É porque você não tá cuidando. Só se importa com essa frase quem não cuida da própria vida. Fato. Muito legal. Olha só, dicas aqui pra vocês. Com o nosso querido Pablo Marçal. Ô, Pablo, vamos lá. Quantas empresas você tem hoje? Nove. Nove? Nove negócios. A gente construiu um ecossistema. Então, de editor. Eu opero no mercado imobiliário também. Um dos negócios que eu... E você gosta muito, né? Adoro construção. Adoro mexiculoteamento. Construção de casa, de prédio, de tudo. Adoro. E tudo que... Você é mais conservador? Eu tenho investimento de risco também. Tenho uma boa parte do meu capital investido em bolsa, é mercado de opções também. Mas assim, não é não. É semi-conservador financeiramente falando. Sim. Agora, eu gosto de investir meu dinheiro nos meus próprios negócios. Que é onde são... Sua criação. Sim. Então, eu vejo, por exemplo, o potencial de terra. O nome do planeta é planeta Terra. Eu descobri que o nome do planeta sendo terra, qual que é o melhor negócio do planeta Terra? Terra. Qual que é a melhor semente que você planta numa terra? Aí a pessoa responde. É soja. É milho. Não é. É aço. Aço? É aço. É construção sem... É. Uau. Então, o desejo número um de uma pessoa... Para pessoas, casa. O desejo número um de uma pessoa não é comida. O desejo número um da pessoa é abrigo. É moradia. Primeiro desejo. Uau. Então, se você ganhar dinheiro numa área, lembra de levar para esse lugar. Porque eu percebi um comportamento dos maiores empresários do mundo. Eles levando capital sempre para empreendimento imobiliário. Isso é qualquer cultura. Então, quando o cara começa a ficar grande no negócio, ele fala, não vou pôr mais dinheiro aqui. Eu vou carregar dinheiro para cá. E foi aí onde a gente... Eu bati meu primeiro milhão e não tinha nada a ver com a internet. A gente opera e faz muito mais dinheiro fora da internet. O negócio é que na internet a gente fala solto, aberto. E as pessoas se conectam muito, sabe? O cérebro humano confia muito em quando ela vê sinceridade nas pessoas. Verdade. E é muito fácil, né? Ler a sinceridade nas pessoas. Muito fácil. O cérebro, mesmo que não seja especialista, o próprio cérebro, não tenha estudado sobre isso, sobre PNL, o cérebro confia ou desconfia de uma pessoa. E ela sente quando é verdade. E ela vende mesmo, né? Normal. A pessoa vende. Se é mentira, se é verdade, a gente lê. Tem gente que nunca estudou sobre isso, mas fala assim, ó, meu santo, não bateu com fulano. Fato. Ou seja, não confiou. Não vai dar espelhamento, não vai dar o rapor de jeito nenhum. Perfeito. E, Pablo, eu sei que você também trabalha muito com projetos sociais, né? O da Angola, inclusive. E quais trabalhos sociais, projetos sociais, doações? E o que você recomenda para quem está em casa também, no sentido de doação, né? Da gente realmente dividir o que a gente tem, da gente transbordar. É, a primeira coisa é que a maioria das pessoas que eu não quero ajudar no social, elas querem tirar um peso das costas. Tipo, ah, eu não ajudo, então eu vou dar um dinheiro ali. E seu dinheiro? Ele é muito bem-vindo para ajudar qualquer coisa, mas tem que trazer sustentabilidade. Então, a gente ajuda também o sertão brasileiro, né? Tem um projeto do Juliano Son, que a gente investe lá. Tem a cidade lá, o Camizungo, na África, em Angola. Tem orfanatos. Tem diversas frentes que a gente entra, que não é só o dinheiro, mas é a energia. As pessoas precisam mais de energia. Que o dinheiro dado uma vez vai esgotar. Por exemplo, na cidade lá da África, a gente está replicando um modelo de gestão onde as pessoas da cidade vão assumir, mas eles não querem. Por que que não querem? Não, é muito confortável ter pessoas... Trabalhando para eles lá. É, governando. Sim. E eu falei para eles, essa cidade é de vocês. Eu fiz um compromisso público e reafirmo aqui mais uma vez. Só sai daqui o dia que terminar a cidade. É uma cidade de 5 milhões de dólares. Quanto tempo falta para terminar? 2 mil pessoas. Se não fosse a pandemia, ia terminar o final do ano. O governo de lá, local, suspendeu tudo e tal. Está construindo agora 300 casas. Para você ter uma noção, a gente chegou lá, eu doei rede elétrica, levantando poste, indústria de fabricar tijolos. Então, assim, coisa... Aí o cara faz mil tijolos, 300 tijolos tem que ser vendidos, 700 usados. Senão não dá sustentabilidade. Fato. Muito inteligente. Fala assim, eu poderia muito bem comprar os tijolos de todas as casas. Está aqui o tijolo. Pois, a casa acabou. Não, toma aqui uma indústria. Aí só um sim quer trabalhar. Está dando a vara. É isso. Só que aí você tem que tirar uma parte e vender. Para trazer o dinheiro, para usar, para fazer isso. Inteligente. E a gente está ensinando. Isso é gestão. Você não ensinar, não tem como sair de lá nunca. Sim. E aí eles vão ficar lá dependendo disso sempre e nunca vão prosperar. Dessa maneira eles prosperam. E nós vamos investir em outras cidades. Então essa é uma cidade modelo. A gente está fazendo um piloto. Conta para a gente. A gente quer estar junto nesse projeto com você. Sim. Esse ano eu espero que a gente vá em final de outubro ou novembro. Outubro ou novembro? Estou dando tudo certo e vai liberação. Depois já passo contato. Sou contato aí para a produção. Que a gente quer estar juntos também. Estamos juntos. Bom, Pablo, quero agradecer você. Infelizmente o tempo do programa está acabando. Mas eu quero que você deixe uma mensagem final. Principalmente para o... É claro que a gente sempre conta com o primeiro lugar Deus na nossa vida. Mas o segundo lugar aqui, família. E você tem falado muito sobre família. E você tem ajudado muitas famílias. Inclusive com o método IP. Eu recomendo para vocês fazer o método IP. Eu fui a primeira vez com quatro amigos meus que eu levei. E agora eu acredito que eu vou com umas 30 pessoas, sabe? Porque o método IP é algo sensacional. Uma transformação aí na sua vida. Eu já fiz muitos cursos ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida. Só que esse é transformador. É algo assim que tem muito a ver com a alma. É bem pesado. Na verdade é no espírito, na alma e no corpo. É um negócio de três esferas. A tríade. É isso aí. A tríade. Eu que agradeço. Família é a base de todas as coisas. E a forma mais poderosa para você acabar com a cultura é destruir uma família. E se você quer revolucionar o mundo, comece lá na sua casa. O melhor lugar para você começar na vida é no seu quarto. Depois você vai para a sala. Depois você recupera o respeito dos seus filhos, dos seus pais. E começa a prosperar fora de casa. Faz amigos, mas sempre voltando com energia para potencializar a sua família. Porque ela é a base de todas as coisas. Ela representa a trindade divina na Terra. Sua casa é um QG da trindade. Então, foca nisso. Não precisa querer ganhar o mundo inteiro e desonrar as pessoas que estão dentro da sua casa. Fato lindo. E agora, para finalizar, a gente vai te ensinar a fazer um boot. Que ele faz todos os dias aqui. Vai realmente mudar o seu astral. E começa a fazer todos os dias. Assim que você acorda. Bora lá, Pablo? É a mentalização. Quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer... Se quiser olhar isso aí cientificamente, você vai pesquisar por Amy Cuddy. Que é uma cientista de Harvard. Você vai fazer a posição do poder. Você vai abrir um pouco as pernas. Coloca a mão na cintura. Enche o seu pulmão. Levanta o seu queixo. É uma posição de poder que você faz assim. Respira três vezes bem fundo. Puxa com o nariz e solta com a boca. Fecha os olhos. E por um minuto, você vai mentalizar o seu dia. O que você vai fazer. E por um minuto, você vai mentalizar e vai abrindo a expressão do seu rosto como alguém que já acredita. Vai abrindo um sorriso. Mentaliza assim, ó. Hoje eu vou vender a quantidade de vendas que eu nunca fiz. Hoje a pessoa que me deve vai me pagar. Hoje o perdão que está travado vai sair. Hoje eu vou me conectar com os meus filhos como nunca antes. Vou brincar com eles. Hoje eu vou ter um momento de intimidade com o meu cônjuge. Pensa no que você precisa. Hoje eu vou pagar aquela dívida. Ou vou negociar aquilo. Pensa aí agora. Respira fundo. E fala assim, ó. Já é. Aí faz assim com a mão, pra você aquecer, ó. Aí você fala, vai funcionar na primeira vez? Não. É igual andar. A criança pequena não anda de primeira. Você está amadurecendo o seu cérebro. E aí fica uma dica. Ontem você gastou 10 horas preocupado com alguma coisa. Porque você não fez isso que eu acabei de te mostrar. Você gastar um minuto, no máximo cinco, mentalizando e curtindo, vendo a cena, usando a verdadeira imaginação, você não vai precisar mais ficar preocupado. Porque a preocupação é a má gestão da imaginação. Fechou? Fechou, pessoal. Estamos juntos até depois do fim. Daqui a pouco eu já vou passar as redes sociais dele, mas só mais uma pergunta. O poder da oração na sua vida. É total. A oração é um campo de energia. A fé é a imaginação. Se você perguntar tecnicamente, eu sou teólogo também, lá em Hebreus 11, fala que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se veem. Aí você pergunta, e tecnicamente é que jeito? Teologicamente eu acabei de falar. Tecnicamente é usar a imaginação e enxergar. Se você conseguir ter uma visão, Deus vai te dar a provisão. Então o poder da oração é conectar o futuro e não agora, só isso. Sim. E se a gente pode imaginar, realmente vai realizar. Já existe. Deus é só. Bom, amei aqui, Pablo. É assim, né? Estamos juntos. Manda beijo para a Ana Carolina, para os seus filhos. Passa as redes sociais para quem está em casa. Pablo Marcal 1 no Instagram. E no YouTube é só digitar Pablo Marcal. Isso mesmo. Sem cedir. Gratidão. É nóis. Vai lá, vou te dispensar que ele tem compromisso. É nóis. Estamos juntos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.